FLECHA Ele tá aqui FLECHA FLECHA SENATOR SENATOR DO AÇAÍ FLECHA DO PESCADOR DO AGRICULTOR FLECHA DO MOTOTAXI FLECHA DA POLICLÍNICA DESENVOLVIMENTO E DAS UNIVERSIDADES FLECHA EU CONHEÇO JÁ AJUDOU COM TUDO QUE FEZ MERECE VOLTAR FLECHA TEM MAIS TRABALHO 111 Pode comparar 111 é flecha Senador é flecha É o reino É flecha, flecha é o Pará 111 é flecha Senador é flecha 111 é杯 Pode comparar 111 é flecha Senador é flecha É o reino É flecha, flecha é o Pará O Pará chamou, ele tá aqui Flecha, flecha senador, senador do açaí Flecha do pescador, do agricultor, flecha do mototáxi Flecha da Policlínica, desenvolvimento e das universidades Flecha eu conheço, já ajudou, por tudo que fez merece voltar Flecha tem mais trabalho, 111 é flecha, senadora flecha 111 é flecha, senadora flecha Ele é flecha, flecha é o Pará 111 é flecha, senadora flecha Pode comparar 111 é flecha, senadora flecha Ele é flecha, flecha é o Pará Flecha A CIDADE NO BRASIL